O Frente a Frente recebe o doutor em relações internacionais e ex-representante da OEA no Haiti, Ricardo Saiten Fosco. O Haiti tem um acomódio que é a miséria do seu povo. Quanto durar essa miséria, muita gente se enriquece e vive bem. Por isso que parece que ser uma espécie de círculo vicioso de manter essa situação e não resolvê-la. Obrigado.